Você é que nem eu e sempre teve aquela dúvida, o que acontece se passar com um carro a mais de 200 por hora em uma lombada? Mano, fica nesse vídeo que a gente vai testar com vários carros e já vamos começar com o Golfão R. Vamos nessa? Deixa eu ligar ele aqui. Vamos acelerar, tá um trânsito aqui hoje, mas mano, eu acho que o bagulho vai ser da hora, hein? Então vamos nessa, galera. Vamos lá que o bagulho aqui vai ser doido, vai. Tô vendo aqui. Eu já tô até vendo aqui que o bagulho vai ser doido. Sabe por que vai ser doido? Porque eu não sei. Eu tô bugado, mas vamos nessa. A lombada tá ali já, ó. Ô meu Deus do céu. Vambora. Zium. Nossa, vai dar muito ruim. Eu acho que o Golfão não vai. Diga aí nos comentários, você acha que o Golfão vai sobreviver ou não? Eu acho que não. Vamos nessa. Nossa. Pelo menos ele ainda tá de pé. Eu acho que tá funcionando ainda. Deixa eu dar ré aqui. Ah, tá funcionando, né, pô? Meu, dá as alto. De McLaren agora, galera? McLarenzinha. Essa versão dela aqui... Não é conversível, que diz é targa, eu acho. Vamos ver aqui como é. A spider. Somos de spider. Vermelhinha do meranha também, né? Vamos nessa. Piarenha boa, hein, Shrubes. Meu Deus do céu, hein? Você tem que ir pra ser nossa. Nossa, galera. Caraca, mano. Se ela não acertar... Não, ela vai cair antes, mas... Ela vai cair de ponto cabeça. Esse carro aqui, esse carro... Nossa! Uou! Galera, vocês viram isso, mano? Caraca, velho. Eu nunca imaginei que ia acontecer isso. Eu achei que ela ia cair bem antes. Gente, tá muito rápido, pessoal. Aliás, muito boa a segurança dela. Ela é conversível e ela aguentou o impacto, ó. Não abaixou, hein? Não abaixou. Ele aguentou o impacto, hein? Vou até desvirar aqui pra mostrar pra vocês que... Aguentou o impacto, hein? Caraca. Vamos pra próxima. Então, vamos aqui com uma 541 BMW clássica. Será que ela consegue, mano? É rápida, hein? Eu achei que ela não era tão rápida, não, mas... Tô vendo aqui pela velocidade dela que ela é rapidinha. Vamos nessa. O interiorzinho dela tá até um GPSzinho, ó. Ó, tudo de madeirinha por dentro, ó. Cheio dos acessórios. Se duvidar, ela é mais completa que os carros... Popular nosso hoje em dia. E vai dar muito ruim, galera. Porque ela foi de ladinho, hein? Olha só. Caraca. Nossa. Nossa, galera. Ela vai capotar. Caraca, eu achei que ela ia aguentar mais que o Golfão. Aguentou. Mano. Ela capotou. E tá de boa. Não se faz um carro igual antigamente, né? Hoje em dia não se faz mais carro igual antigamente. Meu Deus do céu. Olha. Estou sendo preconceituoso com as BMW novas. Peguei uma M4 aqui, nova aqui. Pra gente testar, pra ver se ela é tão boa quanto a antiga, hein? Vambora. Essa daqui já é a versão cupê. Olha que bonita. No marrom aqui, diferente. Essa cor eu nunca tinha visto. F82. Vamos ver. Vamos ver qual é a boa. Passou. Olha. Ela tá voando, ó. Vocês dizem que o carro não voa? Aí, ó. Tá voando. Eu achei que... Mano, eu achei que esses carros ia aguentar, mas... Nossa, que pancada. Já desmontou tudo a frente do carro. A suspensão traseira quebrou, velho. Olha isso aqui. Caraca, galera. Olha isso, mano. Rebaixou o carro, velho. Chiron. E aí? Será que o Bugatti Chiron consegue saltar? Não, né? Consegue sobreviver a nossa belíssima lombada a 318 km por hora? Nossa. Eu tô voando, velho. O Bugatti literalmente tá voando, velho. Meu Deus do céu. A suspensão traseira já era. Da frente a roda quebrou. Tá girando. Tá fazendo drift. Eu não tô com a mão no teclado. Eu larguei aqui, galera. Eita, eita, eita. É. Aguentou até que bem. Eu achei que ia ser pior. A 300 km por hora, eu achei que ia destruir o carro. E aguentou bem. 911 clássica, então. Deixa eu ativar o nitro aqui. Tá nitro, hein? Tem nitro, hein? Turbo S. Vambora. Clássico, clássico das 911 aqui. Tem muita clone desse carro no Brasil, né? Muita cópia. Tem os originais também. Tem, acho que uns 10. Mas tem bastante a cópia desse carrinho aqui. Feito em fibra. Nossa. Se cair em cima disso aqui, é sacanagem de novo, né? Não é não. Estamos passando voando. Zoom. Aqui o pai é profissional, né? Sou muito profissional. Talvez ele acerte o outro ali. Ele tá muito rápido pra desviar. Nossa, vai acertar sim. Nossa. Ah, só quebrou. Nossa, tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Eita nóis. Explodiu. Caraca, mas eu achava que o tanque de combustível... Ah, na frente, não é? Eita nóis. Deu ruim. Achei que a Porsche ia sobreviver. Ela pegou... Nossa, ela explodiu literalmente. Olha isso. Eu não consigo parar. Ah, quebrou o freio. E Dodge. O último lançamento aí da Dodge, né? O último Dodge Charger. E vamos ver o que vai ser aqui. Vamos ver qual vai ser desse Dodge aqui. É o Demon, tá? A SRT. Bruta. Aquele lá que tem mil e poucos cavalos. E eu tô com medo, porque ele tá rápido pra caramba. Ah, mas até que não foi tão rápido assim, sabe? Eu achei que ia ser mais assim. Eu poderia, galera, ter exagerado na lombada, mas eu quis deixar o negócio mais realista, tá? Por isso que ela não tá tão alta. Nossa. É, já quebrou o carro todo, hein? É o Dodge. Esse busão é turbo. Não sei se ele vai pegar 300 por hora lá. Vamos entrar ele aqui pra ver se ele pega. 200? Já tá... Ah, tá uma 200. Já é alguma coisa. E aí, será que o busão sobrevive? Vamos ver. A nossa lombada. Uou! Mano, olha o tanto de gente dentro do busão, velho. Olha os assentos aqui. É, eu falei pro pessoal usar cinto, né? Mas ninguém quis usar. Ninguém me escuta, galera. Ninguém me escuta. Aí, quando dá esses bagulhos aqui, não falo nada, não falo nada. Se eu frear também, vai todo mundo... Não, não vai não. Eles estão presos até. O importante, galera, é o nosso último carro de hoje. Um TTRS de corrida. Quem sem zoa, pega mais de 400 pontos por hora. Esse cara aqui é muito bruto, galera. Ele é muito bruto. Interior dele todo de corrida. Ele vai passar 400 por hora aqui. Ele é mais rápido que o Bugatti, tá? A gente vai acertar a placa, provavelmente. Porque eu esqueci de desviar dela. Não, olha que fina. Uou! Uou! Passamos em cima do outro carro aqui, olha só. Olha a sombra do nosso carro ali embaixo, que bonitinho. Mano, a gente vai acertar a ponte, velho. Nós vamos acertar a ponte, mano. Eu não acredito nisso, galera. Ai, meu Deus do céu. Tá, houve um erro de cálculo. Não era pra ter acertado a ponte, tá? Foi só um erro de cálculo. Vamos tentar de novo. De novo, eu só vou desviar agora. Vou mais pra direita. E eu vou tentar... Pegar o máximo possível de velocidade. Igual a gente tava fazendo antes. Só que... Vamos ver se a gente tem sorte de não cair da ponte de novo. Ai, vamos acertar a ponte de novo, velho. Eu achei que não ia dar... Ah, não acredito, mano. Nossa, é muito forte, mano. Não tem como. Caraca, galera. A gente destruiu o carro, mano. Não tem nem o que falar, velho. Olha isso aqui. Bom, na moral. Já era, velho. Olha o nitro aqui. Vermelinho, que bonitinho. Olha o nitro aqui.